Gestantes terão de retornar à jornada de trabalho presencial após completar todo o esquema vacinal contra a covid-19. A medida foi determinada pelo presidente Bolsonaro por meio de projeto de lei aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Executivo, que deve ser publicado nesta quinta-feira, 10 de março. O texto, que inclui as trabalhadoras domésticas, determina a volta ao trabalho presencial das grávidas depois de receber as duas doses das vacinas aprovadas no Brasil ou a dose única da Janssen. O afastamento das funções laboriais no ambiente profissional estava protegido pela legislação emergencial durante a pandemia e só permanece para a mulher grávida que não completou o ciclo de imunização. A nova lei estabelece situações em que o expediente presencial é obrigatório, entre eles o encerramento do estado de emergência, se ela se recusar a receber a vacina ou se houver aborto espontâneo. No caso de não querer ser vacinada, a grávida terá de assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o trabalho presencial. O texto prevê situações especiais, como no caso de gravidez de risco, em que não é possível exercer atividades remotamente nem com a mudança de funções, de acordo com as condições pessoais. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.